E aí, sogrinha linda? Pena que eu não posso falar a mesma coisa, né, ô... Para, mãe. Amor, que anel é esse? Qual? Esse aí, na sua mão. Esse aqui? É. Ai, você reparou, Brint? É, parei. Isso aqui, gente, era um dente que eu tinha, um dente de ouro, 18 quilowatts. Aqui atrás. Inflamou, infeccionou, tirei, derreti e fiz esse anel. Dentão, né? Dentão, né? Dentão, linda. Quem é esse cara aqui? Ah, esse daí é teu cuncurado. Ele é noivo da Marraia. Ih, como é que é isso, Marraia? Desvirou sapatona, véi? Não, Marraia, tá tocando o cabaquinho mais não? Brint, eu não vi a cara desse cara, não. Para mim, esse cara tá cheirando o problema da faixa de Gaza. Qualquer hora vai explodir. Aliás, Gaza era uma coisa que eu devia tirar aqui, ó, do meu pé e botar na tua cara, essa cara de múmia. Ah, mas porra. Ah, desculpa, só griga aí. Eu precisava dar a minha opinião, né? Olha aqui, Vilso. Eu não me afinizo contigo dentro da casa, mas eu acho que a gente vai ter que combinar voto. E a gente vai botar esse pela saco pra fora dessa casa. Não, gente, para. Para os dois. Como é que tu tem contra o cara que não vê nada contigo? E tu, Vilso? Tu tá ficando implicante igual a minha mãe. Deixa de bobeira. Deixa eu te apresentar. Aqui, Maranhão. Esse aqui é o Vilso. Ele é meu marido, meu esposo. Cumprimenta ele. E aí, Maranhão? Beleza? Mãe, mãe, abençoa meu casamento, brother. Ok, ok. Dê licença, cão. Calma aí, cão dois. Olha aqui. Não vejo prosperidade na conta bancária desse puto, mas eu abençoo o casamento. Viu? Valeu, mãe. Obrigadão. Obrigado, sogra. Ah, tá bom. Não precisa de tanto, tá bom? Eu vou lá dentro agora que eu tenho que pegar algumas coisas pra me preparar pra esse casamento que vai ser no dia 26 de junho. Ô, mãe, tu vai pegar o quê? Eu vou pegar umas joias minhas, os meus pingentes, algumas coisas lindas pra deixar marrar em uma noiva linda. Ah, que engraçado, né, querida? Quero dizer que quando eu casei, você não me deu nada pra me deixar linda. Ia adiantar? Pô, dá um beijo gostoso aqui, meu amor. É o quê que você deu? Mô, dá um beijo. Ficou tranquila. Ficou tranquila, tô com ele. Mas que isso, que a gente já tá até noivo e você não me deu um beijinho? Me respeita. Eu escolhi esperar. Meu Deus! Roubaram minhas coisas. Quê? Roubaram meus pertences. Eu fui procurar das minhas coisas de joias. Eu não encontrei nem aneses, eu não encontrei cordões, eu não encontrei o meu pingente. Mas desde quando tem pingente? Querida, era dezembro de 87. Ih, lá vem a história. Vem, Brito, vou até sentar. O Moacir estava com problema de ocular, ele não conseguia encontrar o meu ponto G. Então o que fiz? Eu botei um pingente no meu ponto G pra que facilitasse o encontro. Só que de nada serviu, eu tive que botar o ponto G no meu próprio pescoço. E agora, Sogrinha? Como é que a gente vai fazer pra encontrar o seu ponto G? Eu acho melhor que entremos nessa residência e cademos esses pontos G. O CEP aqui é 22,468. Vem, 60. Vai. Vem.